Salve, salve rapaziada do canal, eu sou o Nathanael, estou aqui para mais um vídeo, mais uma videoaula aí para o canal Rapaziada, a primeira na realidade, né? Como melhorar o desempenho do seu computador ou notebook, tá? Vou fazer umas videoaulas aí também para Android, tá? Como é que você melhora o desempenho do teu Android, tá bom? Mas isso é uma aula futura, tá bom? O que você vai fazer? Primeira coisa, eu vou deixar aqui o bloco de notas aberto, tá? Primeiro comando que você vai escrever é isso aqui, ó msconfig, tá? Deixa eu copiar aqui, config, guia, assim, você vai dar um, copia aí, tá? Esse comando aqui, ó, msconfig, você vai em menu, e se for o Windows 7, é menu iniciar e executar Vou dar um ctrl-v e vou dar enter Ou você vai digitar msconfig e vai dar enter Vai aparecer essa aba aqui para você Tá? Com essa aba aqui aberta, o que você vai ter que fazer? Segunda opção, inicialização do sistema Opções avançadas O de você vai estar assim, ó Ó, ele vai estar marcando só um Tá? E vai estar assim, ó Tá bom? Você vai ter que botar aqui, ó, número de processadores Botar o máximo que tiver Tem computador que tem 6, 7 Então, o meu tem 2 Tá? Memória máxima Deixa como tá lá Seleciona, né, que vai estar assim Ó, o teu vai estar assim E desmarcado aqui Como esse aqui também estava desmarcado Marca aí, você bota o máximo de memória que tiver de processador Memória E aplica E dá ok Tá? Aí aqui em serviço não vai fazer nada Nada, tá? Dá um aplicar e dá ok E reinicia Tá? Eu vou sair sem reiniciar porque eu estou fazendo essa aula Beleza? Ó, vou sair sem reiniciar Segundo comando Porcentual Temp Porcentual Tá? Você vai Windows 7 Menu iniciar Executar E vai colocar Esse comando aqui Windows 10 Só coloca ali Porcentual temp Porcentual E dá enter Tá? O meu eu faço direto isso Não tem Nada Vai ter pasta pra burro pra você Se você quiser visualizar melhor aqui em detalhes Você vem em exibir E coloca em detalhes Onde você pode estar assim, assim Ó, assado Coloca detalhes Que você só faz assim, ó Seleciona E deleta Por quê? Essa pasta temp Tá aqui, ó Temp, ó Ela é onde armazena tudo Salva tudo Senha Salva cookies Salva Paz, ó, tudo Simplesmente Tudo Tá? Aí você simplesmente deleta E pode fechar Tá? Perdão Agora você vai aonde? Você vai abrir tua pasta Ou o menu iniciar E você vai em cima de meu computador Não vai clicar nele No Windows 7, tá? E vai botar Botão direito Propriedade No Windows 10 Você abre uma pasta Você vem em cima de Este computador Ou Meu computador Propriedades, tá? Você vai ter Quatro tipos de configuração Aqui Eu dou do teu lado aqui Tá? Onde eu estou aqui com o mouse Tá bom? Gerenciador de dispositivo Configuração de remota Proteção de sistema E configurações avançadas Do sistema Nós vamos em Configurações avançadas Do sistema Tá? Vai aparecer Uma, duas, três, quatro Abinha pra você aqui Em avançado Se eu abrir aqui Você põe avançado Se eu abrir aqui Aqui ou aqui Você põe avançado Tá? Avançado Você vai vir aqui A gente está falando de desempenho Então você vai na aba desempenho Que é essa aba aqui Configurações Avançado Em avançado Você vai vir nessa parte aqui Que vai falar sobre o processador E o processamento do computador Alterar Olha lá Nessa aba aqui Eu vou cancelar Alterar Tá? Vou fechar aqui de novo Vou fechar aqui de novo Configurações avançadas do sistema Avançado A aba aqui Avançado E nessa aba Configurações Tá? E avançado Você vai em alterar Tá? Aí você clica aqui Não dá pra mexer em nada Aqui Você tem que botar aqui Gerenciar Ele vai estar assim Pra você Assim Você desmarca essa caixa E tá vendo aqui Que tem três opções 16 MB 1909 E 1280 Põe o maior Que é esse aqui Recomendável Coloca e põe Definir Dá ok Tá? Em efeitos visuais Tá? Se tu botar aqui O bom é colocar aqui Ajustar para melhorar O desempenho Você coloca aqui Dá um aplicar Tá? Dá um aplicar assim O teu vai ficar em Ajustar para melhorar O desempenho Você dá um aplicar Ele vai processar Tá? Você espera um pouquinho Dá ok Tá? Você deu ok Dá ok de novo Tá bom? Agora vamos fechar Essa etapa aqui Fechou? Você vem em cima De este computador E clica Clicou Essa daqui Praticamente Vai ser Uma das últimas etapas Tá? Para não ficar um vídeo longo Eu vou fazer a parte Mais fácil Que são essas Tá? Você vai clicar Em botão direito Propriedades Aqui em propriedades Pode dar uma Fazer uma limpezinha De disco É bom Você clica em Limpeza de disco Aí você põe Se tu quiser limpar Arquivos do sistema Tu limpa Caso contrário Né? Ou excluir Só que é bom assim A limpeza de disco Você dá ok Põe excluir arquivos E dá Deixa ele excluir O que tiver que excluir Você seleciona aqui Ó Tá? Se tu botar limpeza De arquivo de sistema Ó Ele vai começar A ler Os teus arquivos de sistema No disco C Que tem para liberar Tá? Deixa ele chegar aqui Ele está carregando Porque ele está carregando O sistema E está trabalhando E eu estou fazendo Essa videoaula No próprio sistema Do Windows Então ele está lendo Windows E ele também Agora está lendo O disco C Ah, onde está o Windows Ó Agora ele abriu Muito mais coisa Limpeza do Windows Update Você pode selecionar Tem quase 4 GB Tá? Ó E aqui ó Se você vir aqui ó Excluir todos os pontos De restauração Eu acho uma maravilha Você clica e dá ok Tá? E excluir arquivos Eu não vou porque o meu já está feito Tá bom? E limpeza de disco Deixa eu vir aqui Ferramentas Ó Ó Otimizar Desfragmentar a unidade Põe otimizar Tá? Vai no disco C Você põe analisar Ele vai analisar para você Entendeu? Ele está analisando lá Ó Se você ver a porcentagem correndo 7% fragmentado É muito bom você fazer Se tu não quiser esperar Você põe Não tem que esperar Essa parte aqui tem que esperar Tá? Você pode executar isso aqui ó E agendar semanalmente Mensalmente Diariamente Entendeu? Você pode escolher isso aí Mas em partes Rapaziada É isso aí Entendeu? Eu vou fechar aqui Vou deixar ele fazendo sozinho É mais ou menos isso aí Que você faz Tá? MS Config Temp Para dar um gás Aumentando O desempenho Dos teus processadores E aumentando a memória Que o Windows Bota X Memória Para usar um pouco Para um canto Pouco para o outro Você bota tudo Para o sistema Tá bom rapaziada? Espero que eu tenha ajudado vocês aí Tá? Se inscreve no canal Beleza? Compartilha Que é tome nós Tudo junto E misturado Beleza rapaziada? Deus abençoe vocês aí Valeu Tchau